Oi gente, hoje eu estou aqui na casa da minha cunhada. A gente vai passar um dia aqui em família, num sítio, né? Ó, aqui está a minha cunhada ali, aqui está na parede. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais sinto falta aqui no Brasil, sabe? Esses momentos em família, em natureza, que aqui tem muito. Vamos ver o vídeo aí. Vamos ver o vídeo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal